Música Música Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que eu vi você me chamar de benzinho Música Música Me vê, uma dose pra mudar minha vida É o melhor que você tem Vem pra ver Se com inspiração e onde pare ela Vem um empurrãozinho que falta Ai 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 Pra completar essa chamada vai Até em dia aí Com César Recaí da clara que eu me vai Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que eu vi você me chamar de benzinho Até em dia aí Com César Recaí da clara que eu me vai Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que eu vi você me chamar de benzinho Música Música